O lance do Giovani, já levou 3 ó, e vem embora 4, espetacular o lance de Giovani, tocou, gol, Giovani é o nome dele, vai Giovani que a festa é sua, que golaço, ele fez uma fila sensacional, um biquinho curtinho na bola, tirou o Irã e jogou lá dentro, 3 para o Santos, 1 para a equipe do Guarani. O Messias da Vila Belmiro como ficou conhecido, foi um jogador de alta classe, e apesar do seu 1,90 de altura, o que sobrava nele era habilidade e categoria, um jogador clássico, refinado e de muita visão de jogo, ótimos arremates e precisão nos passes, virou ídolo no peixe, gastou a bola e ganhou muito no Barça, além de ter reinado no futebol grego. Uma carreira digna de um baita de um craque dos anos 90. Portanto, hoje a história é dele, Giovani. Giovani Silva de Oliveira nasceu no dia 4 de fevereiro de 1972, em Abaetetuba, estado do Pará. Foi com apenas 6 anos que o Giovani começou a jogar futebol. Ele atuou pelo futsal do Remo, e depois de uma mudança com a família por conta do emprego do seu pai, ele passou a jogar por pequenos clubes da sua cidade natal. E ele chegou a jogar futebol de salão novamente, dos 11 aos 16 anos, quando finalmente foi para a base do Tunaluso em 1990. Dois anos mais tarde, se tornou profissional. Já começou jogando muito bem, e ajudou o seu clube, que na época jogava a Série C do Brasileirão, chamada também de Divisão Especial, a conquistar o título nacional e, consequentemente, o acesso à 2ª Divisão do Brasileiro. Um ótimo primeiro ano como profissional do meio atacante. Continuou no clube em 1993, mas é lógico que o assédio de clubes maiores da região logo tiraram o Giovani da Tunaluso. Portanto, com a camisa do clube, que o revelou para o Brasil, ele disputou 40 partidas, marcou 24 gols e ganhou um título. O destino foi o Remo, um clube muito maior e com melhores condições financeiras. E ainda por cima, jogava na elite do futebol brasileiro. A passagem do Giovani por lá, no entanto, não durou muito. Ele não chegou a fazer parte da campanha do título estadual, e jogou só a reta final do ano de 93. Somou 16 partidas e 5 gols. Para 1994, um novo clube entrou na vida do Giovani. Então ele foi jogar no Paissandu, seu time de coração. Lá, não fez muitas partidas, mas seguia evoluindo seu futebol aos poucos. Foi então emprestado ao São Carlense, onde poderia mostrar seu talento numa grande vitrine, que é o futebol paulista. No Paissandu, o Giovani teve 13 partidas registradas e 11 gols marcados. Depois de ficar dois meses na equipe de São Paulo, que fez uma campanha na Série A2 do paulista, o Giovani tinha tudo para voltar ao Pará, para ganhar sua vida como futebolista. Ainda mais depois de ter tido um negócio com o Palmeiras, que não foi pra frente. Até que em sua última partida pelo São Carlense, foi visto pelo presidente do Santos, que decidiu efetuar a contratação do jovem. Na equipe de São Carlos, o Giovani disputou 18 partidas e marcou 8 vezes. Chegou no Paissandu com toda a descrição do mundo, numa fase muito ruim da equipe, onde estava fundada em dívidas e não tinha dinheiro para grandes contratações. Então decidiu investir no ainda jovem e desconhecido. Estreou pelo clube em setembro de 94, curiosamente contra o Remo. Na sua posição, jogava ninguém menos que Crack Neto. Portanto, o Giovani teve poucas oportunidades nesse primeiro ano na Vila. Em 1995, a coisa mudou completamente. Tanto para o time do meio atacante, então Franzino e Giovani, quanto para o Peixe, que voltou a jogar um bom futebol. Ele então assumiu o protagonismo da equipe naquela temporada e foi decisivo para fazer com que o Santos chegasse até a final do Brasileirão. Marcou dois gols na semifinal contra o Fluminense, numa partida de gala em que ele simplesmente só não fez chover. E também não passou em branco na primeira partida da finalíssima diante do Botafogo. Porém, não deu para o Santos, que acabou perdendo de 3 a 2 no agregado para o clube carioca de Túlio Maravilha e foi vice-campeão nacional. Apesar disso, o desempenho individual do jogador, muito acima da média, foi premiado com a bola de ouro da placar com muita justiça, ou seja, ele foi eleito o melhor jogador daquele ano no Brasil. Foram mais gols que jogos. Ao todo, disputou 30 partidas e marcou 41 vezes. Seria uma incoerência que nessa grande fase o Giovani não fosse chamado para defender a seleção brasileira. Então, nesse mesmo ano de 95, recebeu sua primeira oportunidade de usar a amarelinha de zagá-lo. Foi um amistoso contra Israel, onde o Santista atuou durante apenas 11 minutos e terminou com vitória da seleção brasileira por 2 a 1. Seguiu voando em 1996 no Santos, fazendo gols, dando assistências e se notabilizando por ser o melhor jogador em território nacional. Na contramão disso, o Peixe fez má campanha no Brasileirão. Terminou apenas em 20º. No Paulista, o clube foi vice-campeão, atrás do super time do Palmeiras. E nesse torneio, o Giovani foi o artilheiro com 24 gols marcados. Em altíssimo nível, passou a ser cobiçado por gigantes como o Real Madrid, além de vários clubes tradicionais da Espanha e da Europa. Mas o seu destino foi justamente o rival, o Barcelona. Então, na metade de 96, ele deixou o Peixe. A temporada de 96 e 97 foi a primeira do Brazuca no Barça, que pagou 10 milhões de dólares pelo seu futebol. E em terras espanholas, ele não conseguiu manter seus números assustadores, ainda mais num período de adaptação. Mas já conseguiu ser bastante participativo, e ajudou o clube Blaugrana a vencer a Supercopa Espanhola de 1996, derrotando o Atlético de Madrid na final. Faturou também a Copa do Rei, mais um título nacional, em La Liga, segunda colocação, e o outro troféu foi a Recopa Europeia, em cima do PSG com vitória por 1 a 0. Jogando bem no Barça, e sendo um nome constante na seleção, foi chamado para disputar a Copa América de 1997, foi reserva na competição, e atuou em apenas uma partida. Chegou a reclamar publicamente do treinador do Barça, Bobby Robson, por não lhe dar mais chances, dizendo que esse era o motivo da reserva na seleção, a falta de ritmo. O Brasil, por sua vez, venceu aquele torneio, quando derrotou a Bolívia por 3 a 0 na final. Para a temporada de 1997 e 1998, Louis van Gaal, holandês, assumiu o comando técnico do Barça, e logo de início já disse que o Giovane não fazia parte dos seus planos. Entretanto, o paraense mostrou muita qualidade ao professor, e seguiu no Barça. A equipe venceu a Supercopa Europeia de 97, ganhando do Borussia Dortmund por 3 a 1, e um dos gols foi marcado pelo Giovane, um belíssimo gol inclusive. Venceu também a Copa do Rei, e conseguiu o doblete, ao não deixar passar o grande campeonato espanhol. Mais três títulos para o currículo, e uma temporada com 41 jogos, e 18 gols marcados. O Mundial de 1998 foi bem decepcionante para o jogador, que vinha bem no Barça ganhando títulos. Disputou apenas os primeiros 45 minutos na estreia contra a Escócia, foi sacado e não voltou mais a campo. O Brasil chegou à final, e perdeu de 3 a 0 da França, sendo vice-campeão. Em 2009, o Giovane falou sobre o assunto, e culpou o treinador Zagallo por tê-lo colocado fora de posição, num esquema que ele jamais havia sequer treinado. A concorrência pelas vagas no comando de ataque do Barça aumentava cada vez mais, e as várias pequenas lesões impediam que o brasileiro tivesse uma boa sequência. Sendo assim, ele acabou perdendo várias partidas importantes, e não engrenou nessa temporada. O Barça foi vice da Supercopa Espanhola, mas não passou a temporada em branco, pois pelo segundo ano seguido, ganhou o grande campeonato espanhol. Não estando bem no Barça, chegou a ser cogitado no Vasco da Gama, e em vários outros clubes. Quase fechou com o Celta de Vigo, mas acabou indo mesmo para o futebol grego. No Barça, o Giovane disputou 107 jogos, marcou 35 gols e ganhou 7 troféus. Em novembro de 1999, o brasileiro disputou sua última partida com a camisa da seleção. Foi um amistoso contra a seleção da Espanha, que terminou empatada em 0 a 0. O Giovane chegou a ficar em campo por 69 minutos, e depois dessa aparição, não voltou mais a ser chamado. Sendo assim, vestindo a amarelinha, foram 20 partidas, 6 gols e um título conquistado. No Olimpiakos, o Giovane passou a jogar mais adiantado, e virou um atacante de fato, para aproveitar sua ótima qualidade de finalização, e faro de gols já demonstrados anteriormente. E nessa primeira temporada pelo novo clube, conseguiu o feito de vencer o campeonato grego. O brasileiro disputou 20 jogos, se marcou 12 vezes. Na temporada de 2000 e 2001, o Giovane melhorou seu rendimento, mas ainda assim, não foi o suficiente para fazer o Olimpiakos avançar da fase de grupos da Liga dos Campeões. Entretanto, no território nacional, o clube conseguiu mais uma vez o título, com grande vantagem para cima do rival Panathinaikos. Em 2001 e 2002, a mesma história se repetiu. Dominando o futebol local, o Olimpiakos ganhou novamente a Liga, e na Copa da Grécia, o time do Giovane conseguiu chegar até a final, só que perdeu do AEK Atenas, pelo placar de 2x1. Essa foi a pior temporada do agora atacante pela equipe. Ele somou 26 aparições, e marcou apenas 5 gols. Na temporada seguinte, veio mais um título nacional para o Giovane, com a camisa do Olimpiakos. Mais uma grande campanha do clube, que se consolidava com o melhor do futebol grego naquela época, mantendo a sua hegemonia. Dessa vez, a disputa foi bem apertada, e a equipe levou no saldo de gols. Na penúltima rodada, o brasileiro marcou um dos gols, na vitória por 3x0, diante do Panathinaikos. Vitória que foi extremamente decisiva para a conquista. Pela primeira vez, desde que desembarcou na Grécia, o Olimpiakos do Giovane, não ganhou o campeonato grego. Mas, de positivo para o jogador, foi o fato dele ter sido o goleador máximo da Liga, com 21 gols marcados. Ele estava numa fase realmente muito artilheira. Além do vice da Liga, o Olimpiakos também foi vice da Copa da Grécia, e passou a temporada em branco. O paraense disputou 34 jogos, e anotou 22 gols. Depois de vencer a Eurocopa, a Grécia estava em festa. Mas o único clube que pôde dar continuidade a ela, foi o Olimpiakos, que venceu tanto a Copa da Grécia, quanto o campeonato grego. Uma forma singela, de encerrar seu ciclo no clube, onde fez tanto sucesso, e conseguiu ganhar tantos títulos, e obviamente, virou um dos maiores ídolos da fanática torcida grega. Perto do final da temporada, seu contrato não foi renovado, e o jogador cumpriu sua promessa de retornar ao Santos. No Olimpiakos, o Giovani disputou 168 jogos, marcou 69 gols, e ganhou 6 títulos. Foi recebido com festa na Vila Belmiro, e reencontrou seu antigo companheiro da histórica campanha de 95, Alexandre Galo, agora como treinador. E nesse ano, o Santos fez uma campanha mediana no Brasileirão, terminou em décimo lugar, uma vez que havia chegado até a liderar. O Giovani mostrou sua velha técnica e categoria. Apesar disso, a chegada de Vanderlei Luxemburgo, e a tentativa de rejuvenescer o time, além de reduzir a folha salarial, foram fatores determinantes para o encerramento desse segundo ciclo no Peixe. A aventura seguinte do Giovani no mundo da bola, foi no Al-Ilau, da Arábia Saudita. Assinou um contrato curto com a equipe, e conseguiu, além de fazer um bom pé de meia, jogar bem, e ter bons números, numa liga bem inferior tecnicamente. No Al-Ilau, o Giovani teve 20 partidas registradas, e 17 gols marcados. Ainda no ano de 2006, ele retornou ao Santos, onde novamente não emplacou uma sequência. Depois disso, em ritmo de final de carreira, passou por mais um clube na Grécia, rival do Olimpiakos, inclusive. Novamente, não conseguiu adorar continuidade, e ficou poucos meses no clube. Ao todo, foi a campo em 8 partidas, e marcou 3 gols. No início de 2007, o jogador foi contratado pelo Sport, por indicação de Alexandre Galo. Mas, após a demissão do treinador, o Giovani optou por não continuar, na Ilha do Retiro, e rescindiu seu contrato, com o próprio dinheiro, antes mesmo de entrar em campo. Em novembro de 2008, foi contratado pelo Mojimirim, para jogar o Campeonato Paulista de 2009, um nome de peso, que a gestão do Rivaldo trouxe. E a amizade entre ambos, foi um dos grandes motivos, para a negociação ser concretizada. O veterano jogador, foi importante para livrar o Mogi, do rebaixamento, para a Série A2 do Estadual de São Paulo. Ele marcou um gol decisivo, na última rodada, contra o Noroeste. Encontrar o Giovani, que eu sou fã dele, isso é muito especial para mim. Eu me inspiro muito nele, que ele é um jogador fora de série. O garoto do Santos brilha! Em 17 partidas, esse foi, aliás, seu único tento com a camisa do clube. Apesar da desconfiança, por parte de alguns jornalistas, o Giovani voltou a vestir a camisa do Santos, após nove meses, sem entrar em campo. Com a safra de jovens talentos, como Neymar, André e Paulo Henrique Ganso, esse último, inclusive, também paraense, e trazido pelo próprio Giovani, para a base do Santos, o experiente ídolo acabou, de forma natural, tendo pouco espaço no time Santista. Acabou fazendo parte do plantel, campeão paulista de 2010, diante do Santo André. Jogando um futebol muito envolvente, que encantou o Brasil. Além disso, conquistou também a Copa do Brasil daquele ano, ao derrotar o Vitória na final. Insatisfeito com a reserva, o Giovani optou por deixar o Santos, e então, encerrar a sua carreira profissional. Defendendo o Alvinegro Praiano, somou 92 jogos, 73 gols, e dois títulos conquistados. Jogando por clubes, o Maestro foi a campo em 502 jogos, marcou 246 gols, e ganhou 16 troféus coletivos. Em 2012, começou a trabalhar como analista de desempenho do time do Olympiacos. Em 2022, no momento de má fase, assumiu o cargo de auxiliar técnico do time do Santos. Foi uma contratação pontual, onde ele permaneceu por apenas duas partidas na função. Um baita de um jogador que pode não ter tido uma grande mídia, mas dentro do campo, ele resolvia como poucos. E de forma gradativa, ele foi construindo uma bela trajetória no futebol e ganhou o mundo. Seleção brasileira, títulos importantes, e até as últimas partidas da carreira, esteve competindo em alto nível. Esse, portanto, foi o grande Giovani. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então, até a próxima, e falou!